Vamos falar de livro jovem nesse vídeo? Faz tempo que eu não venho indicar uma literatura jovem, dá pra ser lido por todas as idades. Livro leve e solto, não tem restrições. E hoje eu vim trazer o primeiro livro de uma série, na verdade, essa série não foi terminada de publicar aqui no Brasil, mas pelo menos os três primeiros livros foram publicados. Só que vamos ficar com a série inacabada, né? Enfim, vamos falar sobre o primeiro livro, que é da série Vampiriquisse, que é Beijo de Vampiro, da Ellen Scriber. Bem, esse livro fazia parte de um dos livros da minha meta anual de 2020 e já estava parado há uns dois anos, porque eu comprei ele na Bienal de 2018 em São Paulo e apareceu a oportunidade pra me ler, né? Acho que foi o Mikkel que escolheu pra mim, se eu não me engano, essa leitura. Eu li esse tipo de uma vendas pretenciosa, né? Eu não esperava muito desse livro. E eu peguei esse livro pra ler com a expectativa bem baixa. Apesar de eu ter comprado esse livro justamente pelo tema de vampiros, porque ainda gosta de ler sobre temas de livros de vampiro, eu peguei a trilogia, né? Trilogia, publicada aqui no Brasil, pra ler. E aqui nós vamos acompanhar a história da Rave. Ela é uma garota de 16 anos. Ela é aparentemente gótica, ela adora se vestir de preto, batom preto, inha preto, tudo. Tudo que remete a gótico, essa aura. Ela sonha, fala bastante sobre vampiros, ela adora toda essa mentologia de vampiros. Só que ela é bem esquisita na escola devido a isso, né? Ela se vestir diferente, se comportar de forma diferente. Então o pessoal acaba zoando ela, os amigos, chama ela de maluca, de vampira até, chama ela, enfim, né? Todos esses termos relacionados. Ela não é muito fã da cidade onde ela mora, ela tem apelida como Ted Holandia. E num dia, assim, inesperado, uma família se muda pra uma casa que até então ninguém gosta de chegar muito perto, aquelas casas abandonadas, meio sinistras, meio mal-faladas, sabe? Eu sinto uma curiosidade na cabeça dela em relação a essa família. Porque eles não têm contato muito com o pessoal da cidade. E ela começa a meio que criar caraminholas na cabeça dela do nada. Só porque eles não têm muito contato com a família, eles não são encontrados muito à luz do dia e tal. Algumas evidências ela vai tirando da cabeça dela e vai deduzindo que eles podem ser vampiros. Eu confesso que eu achei isso um pouco forçado, porque antes mesmo dela ter encontrado essa família, ela já tinha meio essa ideia de querer se tornar vampira, né? Por mais que na hora de pegar esse livro, a gente sabe que esse livro tem esse elemento fantástico, que é o vampirismo, né? Mesmo assim, da forma que foi construída, da protagonista, mesmo antes de se deparar com esse fato, ela já meio que imaginar que os vampiros existissem na cabeça dela. Eu achei isso um pouco estranho, né? Porque na maioria da literatura que a gente lê, as pessoas não conhecem os vampiros e quando conhecem, ficam meio assim inacreditáveis, meio incrédulos. Mas enfim, na cabeça dela, meio que ela acha que no fundo vampiros existem. Então ela começa a deduzir que essa família podem ser possíveis vampiros, né? Algumas situações até podem dizer que eles são mesmo. Mas fica esse mistério, esse livro todo não revela se eles são ou não vampiros. Devido a algumas situações contraditórias, ela acaba se aproximando do rapaz que mora lá na mansão. Papai não, adolescente mesmo, menos da idade dela. E ela fica soltando piadinhas, né? Deduzindo, jogando um verde pra que ele fale que você é vampiro e tal. Ele dá umas risadinhas assim, tipo, achando graça. De uma hora até que eles estão se pegando lá, dá uma mordidinha no pescoço dela, chega a sair sangue. Nossa, ela acredita que ele é vampiro naquela hora. Que, meu Deus, não, você é vampiro? Ah, eu vou transformar em vampiro. É até engraçado, porque nas horas posteriores, no dia seguinte, ela fica achando que ela vai se transformar em vampiro a qualquer momento. E fala, ai, meu Deus, é sério isso? Mas qual que é a pegada que eu senti que a autora fez nesse livro? Ela manteve esse mistério no livro inteiro pra chegar no final e tentar dar uma enganada na gente se realmente aquela família é ou não, né? Vampiros. E eu não vou contar pra vocês se eles realmente são, porque isso fica meio que em aberto pra continuação. Eu achei que essa situação ficou um pouco forçada, eu senti, porque desde o começo a protagonista já meio que imaginava, sonhava com vampiros, no fundo ela sentia que existia. Então eu achei isso um pouco forçado. Então quando ela se deparou com uma família nova que ela não conhecia, eu senti que ela acreditava tanto nessa história de vampirismo que as coisas que ela via, ela já deduzia que eles eram vampiros. Então eu senti isso um pouco forçado na história, tá? Eu entendi que a autora quis fazer uma jogada, uma enganada com a gente que tá lendo sobre essa história dele ser ou não, evidências que mostram ou não, né? Serem vampiros. Mas eu senti que foi forçado. E talvez isso pra mim tenha me decepcionado um pouco na história. O livro é repleto de eventos e acontecimentos relacionados à idade, tá? De adolescente. Então vocês vão encontrar bastante situações, diálogos, remetido a essa idade, dessa faixa etária. Tem às vezes quem já não tem mais um pouco de paciência pra ler um pouco. Às vezes pode se irritar com algumas situações, já passou um pouco da idade. Não acontece tanta coisa assim. O livro mais foi meio esse mistério, né? Ser ou não ser vampiros. E a menina tentando se aproximar do menino, descobrir a verdade, a paixonite dela por ele e tal. Tem os dois livros aqui, não sei quando eu vou ler. Eu vou ver se eu não demoro, né? Pra não esquecer a história, pra ficar fresca também, né? Pra tentar desvendar esse grande mistério que a autora tentou construir no livro sobre o vampirismo. Mas pra quem quer ler um livro leve, sem grandes acontecimentos, assim, não tem tanto desenvolvimento. Não tem um grande universo, pelo menos nesse primeiro livro, não nos foi apresentado nenhum grande universo, assim, espetacular, diferente, sobre um possível mundo vampirisco. Então vamos ver como vai ser nos próximos livros. Na verdade, a série, se eu não me engano, faz parte de uns seis livros, parece. Mas só tem três aqui, então não vamos encontrar tanto desenvolvimento, talvez, nos três livros que foram publicados aqui no Brasil. Mas fica a indicação aqui, pra quem quer ler livros dessa temática. Eu sei que não sou eu, mas vários leitores também gostam, né? De livros sobre vampiros. É um livro que não me cativou tanto, não me prendeu tanto, como eu falei pra vocês, mas eu dei um três pra ele. Assim, ok. Passou o tempo e... Ok. Eu vou deixar o link de compras aqui, caso vocês tenham se interessado, tá? Eu acho que ainda tem na Amazon, pra comprar na Amazon, na Submarina. Ele é tão rapidinho, gente, ele é tão curtinho. Os capítulos dele são curtos, o espaçamento dele é enorme. É enorme, então dá pra ser lido muito rápido. Esse livro tem 230 e tantas páginas. Eu vou deixar também minhas redes sociais, do Miquel, pra vocês vão seguir por lá, saber o que estamos lendo, pra gente conversar sobre livros, combinar leituras conjuntas. É isso aí, eu quero saber se vocês já conheciam essa série Vampire Kiss, se vocês leram, se vocês gostaram, se vocês ficaram com a vontade. Não vão pela minha opinião, por mais que eu tenha achado um pouco fraco, tá? Tirem as conclusões de vocês, leem vocês, vocês podem gostar mais do que eu. Vocês sabem que cada um tem uma experiência diferente de leitura. Eu guardo vocês pra conversar aqui embaixo sobre mais essa indicação. Até o próximo vídeo.